A Pátria está orgulhosa de si, meu cabo. Mata! Espera. Lembre-te da tua mãe? Eu sei que ela quer voltar a ver-me. Essa pode ser a minha recompensa, meu coronel. Não quero armas, nem quero pressas, nenhum tipo de brutalidade. Ah! Cala! Ei! Squadra! 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 Spring, summer, winter and fall Keep the world in time Spinning around like a ball Never to unwind more This last thing is passing now Like time to spring It takes me and drinks me now I'm going to go to the next day